Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática e hoje eu te ensino como colocar uma logo no seu vídeo vendo aqui ó beleza vamos sacar um vídeo aqui mais detalhadamente vamos pegar um vídeo aqui que eu tenho que ditar mesmo então joguei o vídeo olha que simplicidade tá vendo aqui ó só quem tá ocupando a minha logo tá ocupando todo o vídeo então basicamente isso joguei um vídeo aqui dentro joguei a logo agora vamos trabalhar ela eu venho aqui clico com direito vou em propriedades e o maitai rádio disse maitai maitai desmarco essa opção do ok e agora eu posso direcionar ela para o tamanho que eu quero no caso eu quero deixar ela no canto arrasto pra cá notem agora que a logo diminui cada vez mais vai ficando no cantinho e vai ficando menorzinha e eu vou ajustando ela olha lá você pode fazer isso com qualquer coisa como eu criei essa logo você me pergunta nossa como você criei essa logo então dessa maneira ó tá vendo só ajustar um pouquinho aqui pra mim tá perfeito aqui ó essa é minha logo tá vendo aqui nós tem que uma imagem normal aqui ó e você que aqui ó ó o grande macete tá aqui ó o que eu fazer vou abrir essa imagem no photoshop você vai ver como que ela funciona cadê não photoshop decente que esse aqui é muito antigo e photoshop é o cs6 ó moleque e tá pega vamos pegar a mesma imagem lá vou jogar aqui minha logo ou essa logo vai ser tratada ainda eu vou colocar aqui do jeito que tá mesmo eu vou tratar ela ainda porque essa aqui é a primeira que eu criei eu vou criar uma logo mais decente depois mas basicamente é isso notem que o fundo tá vendo ela tá transparente suponho que eu quero pegar uma imagem da internet quero fazer ela virar minha logo vamos colocar aqui uma bem bacana aqui ó logo logo de informática informática vem aqui imagens quero pegar por exemplo aqui uma imagem que vai ser mais rápido pra mostrar pra vocês é é é é é é é é é vou fazer o seguinte vou pegar esse mouse aqui vou supor que esse mouse é minha logo vou clicar com direito copiar notem que ele tem fundo da minha imagem tem fundo vou colar aqui ó a pessoa atenção aí né o filho essa atenção no vídeo a transferência vamos deixar aqui padrão de tamanho padrão do photoshop ok vou colar essa imagem aqui dentro contra o ver é ela ficou hiper gigantesco ela ficou hiper gigantesca vamos diminuir aqui tá vendo ó arrasto pra cá ó vou arrastando até ela enquadrar aqui poderia abrir uma um novo arquivo aqui ó e colocar aquelas resoluções mas como eu quero dar só exemplo pra vocês então esse aqui vai servir ó beleza suponhamos que esse é um exemplo suponhamos que essa aqui seja minha logo o que eu vou fazer vou clicar com direito aquele macete que eu te falei do photoshop né filho clico direito aqui ó peraí primeiro tem que clicar aqui pra 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 definir tá vendo ó clico aqui ó clico aqui e definir a imagem clico com direito aqui e excluir a camada quando eu fizer isso toda a parte que eu tô apagando com a borracha aqui vai ficar em branco tá vendo esses quadradinhos no fundo o que que eu vou fazer agora eu vou vir aqui ó e vou apagar ó vou deixar a parte que eu quero que apareça ó ó bem bonitinho bem rapaz que recorte lindo tô fazendo nesse mouse aqui hein quando vocês forem criar suas logo lá escrever alguma coisa vou gravar sem fundo faça uma logo decente viu ó nem que leve horas pra fazer suponhamos perfeito fiz a minha logo olha que maravilha vou vir aqui agora salvar minha logo vamos colocar aqui é em computador em idade de em drone análise vai sair análise aí galera vocês ficam ligados no canal aí ó esse é o vídeo da análise vou colocar aqui logo já vai então vou vir aqui ó vai sair o review aí fica ligado no canal vou colocar aqui logo salve ele como jpeg mesmo ok eu vou lá na pasta tá vendo aqui ó vai abrir pra mim branco mas quando eu jogar ele na minha linha do tempo aqui ó no photoshop ou no 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 coisa no como é que chama gente na linha do tempo do suny vegas só que eu salvei errado ó eu acho que tem que salvar como png eu salvei como jpeg vamos aqui o bom de testar essas coisas no vocês que pode dar esses ruins esses erros jpeg agora vamos ver aqui na luz aqui é png eu tenho que salvar o formato png então eu salvei errado vamos clicar aqui vamos lá aqui arquivo salvar como e vamos salvar ele como png beleza png vou colocar aqui logo logo e ok perfeito salvei ele como png vou jogar aqui no meu sony vegas ele vai dar um erro porque eu exclui né a imagem deixa eu apagar daqui vamos pegar aqui a logo joguei aqui dentro olha lá já ficou certinho o que eu vou fazer clique com direito propriedades desmarca essa opção aqui ó do ok e agora eu posso direcionar ela pra onde eu quero suponho que essa seja a minha logo olha que logo top hein posso deixar o tamanho que eu quiser posso deixar onde eu quiser ó tá vendo quero deixar nossa eu pausando a pior frame aqui isso nossa aí pronto quero deixar minha logo aqui ó posso arrastar pra cá tá vendo a logo geralmente fica no canto né então você pode deixar no canto aqui também e aí você escolhe onde você quer colocar é uma logo é um efeito especial você quer colocar alguma coisa é uma imagem salve png recorte o fundo meu amigo e seja feliz e só para recapitular pego a imagem seja de qualquer uma que tem na internet copia e cola no photoshop aqui excluo o fundo a revisãozinha tá galera excluo o fundo aqui pá beleza vou em arquivo aqui salvar como mudo pra png não funciona jatapeg a gente acabou de testar aí não deu certo mudo pra png jatapeg não vai funcionar ó png atenção coloca o nome salvei deu ok tá salvo lá ó vou pegar aqui e vou jogar ali no tempo e já vai funcionar ó tá vendo posso direcionar pro tamanho que eu quero aonde eu quero colocar ainda vendo aqui ó posso arrastar pro lado arrastar pro outro e esse é o vídeo que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje eu vou desenvolver uma logo melhor né porque essa aqui dpj tá bem simplesinha vou criar um negócio mais bacana pra vocês aí do canal não se esqueça de ver esse review tá muito interessante os vídeos do drone também vou deixar mais dois vídeos pra vocês aí no final desse vídeo vou deixar um outro caminho como fazer o efeito do teletransporte de uma porta pra outra ficou muito incrível vocês sempre pedem esses vídeos de segredo de macete de edição e o que eu puder passar de informações pra vocês vai ser muito útil pra mim e pra vocês entendeu te agradeço por esse vídeo até aqui não se esqueça de curtir compartilhar compartilhar é muito importante deixe seu comentário embaixo aí e até o próximo vídeo valeu tchau